1º de agosto, terça-feira da 22ª Semana do Tempo Comum Bem-vindo, bem-vinda ao programa Pão da Palavra, ao seu programa diário de espiritualidade Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém A graça e a paz da Pai Deus, nosso Pai. Jesus, seu Filho e nosso irmão, e seja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Palavra é como pedra, preciosa sim, quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como braça, queima até o fim, quem sabe o que diz, há de ser mais feliz. Evangelho do dia, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 37. Naquele tempo, havia na sinagoga o homem possuído pelo espírito de um demônio impuro. Ele pôs-se a gritar forte, ah, o que queres de nós, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo, cale-se e saia dele. O demônio o atirou por terra no meio deles e saiu dele sem lhe fazer mal algum. O espanto tomou conta de todos e comentava entre si, Que palavra é essa? Com autoridade e poder, ele dá ordens aos espíritos impuros e eles saem. E sua fama se espalhou por todo lugar da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e estimadas irmãs, hoje, 1º de setembro, então, Nós iniciamos o mês dedicado à Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, que dos irmãos e irmãs, é a Palavra de Deus. Trazem para nós, atualizam, as Sagradas Escrituras, a mensagem de Jesus, o Verbo de Deus encarnado. No Evangelho de hoje, nós vemos como que a Palavra de Jesus tem poder E transforma a vida das pessoas, libertando-as do pecado, das amarras, do inimigo, de todo tipo de mal E dando oportunidades novas para as pessoas. Jesus está, então, no ambiente da sinagoga, acabara de propor o seu projeto de vida, a sua missão, que é de liberdade E liberta o homem possuído por um demônio puro Devolve para o homem a dignidade que o mal havia tomado da pessoa Isso porque, segundo os próprios concidadãos de Jesus É uma Palavra com autoridade e poder A Palavra de Jesus é com autoridade e com poder Mas, muito mais do que isso, é uma Palavra de amor É uma Palavra de misericórdia Uma Palavra de caridade Para como o seu povo Devolve a esperança Que se tinha roubado do povo Queridos irmãos e irmãs Neste mês da Bíblia Peçamos a graça de Deus De ir ao encontro da sua Palavra E que a Reza, a Leitura O estudo A vivência da Palavra de Deus Transforme a nossa vida Pela Palavra de Deus Sejamos Convertidos Novos homens Novas mulheres O Senhor te abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém